E agora fala que me ama Agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora, por fim, vai saber o que um dia revivir Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você ficou mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Vai saber o que um dia deu ver O que um dia revivir O que um dia revivir Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você ficou mais frio meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora? 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 Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva batia na minha janela Não podia dormir Te esperava, buscava teu corpo O teu cheiro sumiu E o mar de dor E agora? E agora? E agora? Diz que morre de amor por mim E agora? E agora? Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido E agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Agora Nem lembro meu nome Depois volta querendo somar Desculpe desse jeito, assim não dá